Fala galerinha do YouTube, aqui tá falando o Turtur, galerinha Então hoje eu vou trazer um vídeo aqui de unboxing no canal, galera De um Razer Black Widow Chroma, galera Então tem bem outras coisas aqui da Razer que eu vou estar mostrando no vídeo, beleza? Então vamos logo começar o unboxing, que tem muita coisa pra... Com uma mão eu tô gravando com o celular E com a outra eu vou tentar abrir, né galera? Galera, eu vou ali pegar uma faca e já volto Vem, eu voltei aqui, estou com a faca, deixa eu pegar a mão com isso Puta vida A faca não vai adiantar nada, porque não tem como cortar Vamos abrir na mão mesmo Vamos abrir aqui Puta velha Vamos abrir isso aqui Tem dois lados a caixa Precisa que dá pra passar a faca, tranquilo Passar a faca aqui Aí passei a faca E agora o que eu tenho que fazer aqui, galera? Vamos abrir aqui tudo aqui A caixa, que é a caixa É muito bonito Colocar a faca pra cá Vamos tirar aqui que tem outra caixa Dentro... Não, tem o teclado, peraí Vamos virar aqui Vamos lá Vamos puxar aqui o teclado Olha ele aqui todo lindo, galera Vamos tirar aqui Olha que coisa mais linda, galera Olha isso Vamos tirar O que é isso? Vou tirar isso aqui Nossa, olha isso Pra onde eu vou tirar isso aqui? Tirar essas coisas aqui, né? O que é isso aqui? É uma caixa, né? Puta, vem muita coisa Meu Deus Peraí Como que eu vou tirar isso aqui daqui? Vou pegar a faca aqui Passar aqui Vamos passar a faca aqui Passei a faca Virar ele aqui Passar a faca aqui Caralho, que dificuldade, mano Foi? E agora? O que será que tem que fazer? Tirar essas caixas Tem um monte de caixa no bagulho Nossa, começou muito jumento Era só tirar isso aqui Peraí, galerinha Tô tirando aqui o teclado Dentro da caixa Não tem como tirar com as duas mãos Aí Vamos ver Como Aí, nossa Nossa, vamos tirar ele daqui Eita, tem um monte de coisa aqui Dentro dessa caixa aqui Vamos abrir essa caixinha aqui E vem alguma coisa dentro Vamos abrir ela aqui Abre, pô Esses negócios aqui do certinho Peraí Peraí Peraí, galerinha Nossa, tirei o teclado Oh my God Vamos tirar aqui Tem um montão de coisa Tirei Opa, ele vem um montão de coisa Caixa caindo Aqui tá o Simbolozinho da Razer Vamos lá, galera Olha que lindo, galera Meu Deus Olha o barulhinho Nossa, que delícia Vamos abrir isso aqui Peraí, ó Peraí, galera Peraí, galera Peraí, só um pouquinho Que eu vou pro site Pra colocar no PC Aqui Puta, é fita em todo lugar Vou gravar Peraí, galera E os fios, galera É bem muito resistente Olha isso Vem dois USB Não sei pra que Então vou colocar um USB Aqui no computador Mas primeiro Vamos ver o que vem aqui Nesse manual Nesse manual Vem aqui, tá Aqui tá Razer, pá Eita, porra Já Rasguei o bagulho aqui Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Nossa, olha que bonita As coisas Vamos tirar Deixa daqui pra ver O que vem Nossa Meu Deus, galera Olha esses Esses Adesivos Croma Não sei se vocês estão vendo Olha isso, galera Então vamos tirar isso aqui Aqui vem Coisa do Black Widow Pá Manual Manual Ninguém lê Manual, né, galera Então No meu caso Eu vou ter que ler, né Então vamos conectar Aqui USB, né, galera Não sei se tem que conectar Porque vem dois USB Eu não entendi Porque vem dois USB Mas tudo bem Vamos conectar aqui No PC Aqui Vamos ver o que dá Meu Deus, galera Olha isso Será que vai mudando de cor? Nossa, tá mudando de cor Caralho Nossa, olha isso, galera Meu Deus Isso aqui é muito bonito Olha Não sei se vocês estão vendo a cor Não sei se vocês estão vendo Puta, mas está muito bonito Olha que teclado, galera Meu Deus Do céu Então quanto isso, galera Quando vai mudando a cor Eu vou pegando o mouse, né, galera Cadê o mouse? Cadê o mouse? Aqui E eu também Isso é o Black Widow Croma, galera Tá? E eu também comprei O Death Rider Chroma Pra combinar, né, galera Então vamos tirar ele da caixa Que isso é rápido, né, galera Pro vídeo não ficar tão grande Nossa, olha isso, galera Puta vida Olha isso Vamos tirar daqui da caixa O Razer O mouse, né Só com uma mão, hein, galera Lembre-se Nossa, aqui também vem mais Adesivo, galera Olha aqui Não sei se vocês estão vendo Mais adesivo Ali, ó Então vamos lá Aqui é o É o Manuel Manuel Nossa, galera E olha a cor Nossa, olha isso, galera Aí sim, né Então já vamos Puta, galera Vou ter que tirar ali o mouse Ah, não, peraí Vou tirar aqui o fio Peraí, galera Vou tirar aqui o fio Já Puxo vocês aqui Vamos aqui Galera Se liga nesse mouse, galera Só dá um liga Ele é muito grande Vamos colocar aqui Só pra vocês verem Olha, ele é muito grande Dá pra clicar muito Com o mouse, né Vamos tirar a caixa dele pra lá E olha bem, galera E olha bem, galera Puta vida E também Vamos conectar ele No USB do PC Vamos testar aqui o USB do Do Raze Black Widow Do Black Widow Vamos testar aqui Vamos testar aqui Oxe, não foi Já que não vai aqui Vou colocar no PC Que eu não Eu não sei como Funância, né, galera Peraí 5 segundos, galera Vamos tirar daqui E colocar aqui Embaixo Aqui Vamos desembolar Esse fio aqui, mano Que é muito fio Meu Deus do céu Aí Aí sim, galera Conectou? Nossa, galera Olha isso, galera Olha este mouse, galera Não sei se vocês estão vendo aí Muito bem Olha Esse daqui, galera Um Defeeder Chroma 10.000 DPI Nossa, olha as cores, galera Do Raze Black Widow Chroma também Nossa, muito lindo Os dois, galera Nossa É muito lindo Então agora Eu tenho outra Coisa Que é da Da Raze Também Que é Um Kraken Pro Que ele é muito bom Galera Eu recomendo muito Comprar Que ele é muito bom mesmo É Ele é um Kraken É um fone de ouvido, né Não tem nada Pra falar de um fone de ouvido Eu só vou testar E vou falando aí Pra vocês Durante Os vídeos Que vai ter Vídeo Muito vídeo No canal, beleza Então Acho que é isso, galera Nossa Olha esse Black Widow Olha isso, galera E ele aqui Tem as entradas Que eu tenho que colocar Eu acho que Ele vem um monte Aqui, ó Galera Um monte de Entrada Pra colocar ali Pra funcionar Esses aqui Daí você coloca no PC Pra não colocar no PC Você coloca nele Olha aqui O simbolozinho da Raze Muito bonito E esse mouse Também é lindo, né Galera Então, galera As cores São muito bonitas É um teclado Um mouse E eu também tenho Um mouse pad Que eu já tenho Que é o Goliat Speed, galera E também Eu tenho Que eu usava É um Abyss Galera Esse Abyss É muito bom, galera Eu recomendo Se você quer gastar pouco E E tem um mouse bom Eu recomendo o Abyss Galera Mas Esse 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 Black Widow E esse mouse Da Fader Chroma Galera É muito lindo, galera É muito lindo mesmo Então, galera Fica com o vídeo Beleza Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza Compartilhe aí com seus amigos O vídeo, beleza Então É isso Falou, galerinha Fui